É um homem de branco sobre esta casa Aleluia! E o nome dele é de Arthur Ele vai pro Amar com a fé aqui Aleluia! Meu Deus! Seja um homem de branco Dentro da ponsegação Eu vejo um homem de branco Como cantar na mão Eu vejo um homem de branco Dentro da ponsegação Eu vejo um homem de branco É como cantar na mão A gente quer! Que dá água Pra ver, mas ele quer se dar 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 É, esse homem de branco tá provando a sua fé Mas esse homem de branco é de anunidade É, esse homem de branco ele tá provando a sua fé Mas ele quer a minha arraba, pra ver, mas ele quer a minha arraba Pra ver, mas ele quer a minha arraba, pra ver, ele quer a minha arraba Pra ver, mas ele quer a minha arraba, pra ver, mas ele quer a minha arraba Pra ver, mas ele quer, ele quer a minha arraba Ele quer a minha arraba, pra guardar você Quem quer a minha arraba, quem quer a minha arraba, quem quer a minha arraba, quem quer a minha arraba Pra ver, mas ele quer, ele quer a minha arraba, quem 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 quer a minha arraba Porque o mundo te acertou da glória Ele está batendo pra você vitória Agora só vive em Deus, toda glória Quando está glória, eu já vi vitória Agora só vive em Deus, toda glória Quando está glória, eu já vi vitória Tem que estar glória, tem que estar glória Quando está glória, eu já vi vitória Olha a mulher de Deus, toda glória Quando está glória, eu já vi vitória 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 É glória, querido, é glória, é... É glória O gente diferiu de poder É glória, 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 glória É glória, 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 glória É glória, glória, glória É que no povo Imagine Música Hoje eu tremei ocontemoto do cigarro E eu tremei a vitória de hoje Ei, meus irmãos e cost hacks Quando eu absolutelyo Eu конт owl Eu te invoquei um lugar Eu cresci um Ag Amendfest Eu te invoquei um alcance Carlos E eu tremei Deixa eu p devenir Se invoquei um alcance Carlos E eu tremei a vitória de hoje É a vitória toda a sua É o nome de Jesus É o nome de Jesus da cima E o nome da vitória É a vitória sua É só pra te glorificar É só pra te dar ligado Porque é pra tu ver Fica a minha boca É a vitória da liberdade Fica a boca fechada Fica a boca da sua boca Fica a sua mulher É muita glória de Jesus É muita glória, meu Deus É muita glória, meu Deus E não me achou subir E o anjo tem o pão O que tu queres que eu não faça? E já pode me responder A minha vida Se eu tenho a glória, é que ele vai subir Eu vou te ajudar, é que ele vai subir A glória é sua, é que ele vai subir A glória é sua, é que ele vai subir Mas a igreja segurou E não me achou subir Mas a igreja segurou o anjo E não me achou subir E o anjo tem o pão A DT é o que todo mundo quer, desde o meu passado E a DT recolheu A DT tá junto, pér要a ver A DT, não sabe Essa é a minha resposta, que eu me faço fingir Essa é a sua resposta, que eu me faço fingir É a DT, mas eu quero em A DT curou a nossa Segura mais aí, DT Meu Deus Até de repente pulamos Só se pulamos E não tem o golpe o crime E o alto temos o mundo A verdade é que tu quer E tem o teu pata E tem a verdade O teu jovem É que a minha vida É que eu me amarelo É que eu me amarelo É que eu te amo Toma a foto É que eu passo a sua cabeça Mas depois Pois é que a pena Tapa tenta, fazemos feridos Que a serra doa dentro que ele vai subir É a serra doa dentro que ele vai subir Que a serra doa dentro que ele vai subir É a serra doa dentro que ele vai subir Aleluia Eu posso não dar um pouquinho Quero que ele fugirá canta na basura e ganará Meu Deus Que coisa ali Eu estava cercando de mim Eu tenho em minha casa, eu tenho um livro Eu chamo de O meu baú de doutor Quando eu tenho livro de escódigo de carro, tenho Bíblia Antiga, uma das minhas primeiras Bíblia E me assentei lá para poder Meditar na Palavra do Senhor E nos lembrei de um hino que os irmãos cantam muito aqui E peguei uma folha e comecei a A fazer um pequeno esgoto Que diz que Ninguém explica a Deus nisso Aleluia Diz que eu Não é isso que diz, não vou? E eu estava meditando nisso E sabemos que Ninguém ia suplica a Deus Aleluia Mas muitas vezes esta forma de nós não entendermos a explicação dele Nós nos confrontamos com a vontade de sermos abençoado E o tempo dele para abençoar E abrimos a Palavra do Senhor Eu já estou encerrando Porque eu estou encerrando E pensando nisso Eu já falei com a passagem que dizia a Bíblia que O Senhor fala para Moisés que Ia livrar o povo das mãos dos jesípticos E quando de repente o povo já estava saindo Das mãos dos jesípticos Da escravidão Então fala uma passagem Fala para o povo muito por aí não Manda voltar Porque é o caminho que eles estão Ele é muito perto Aleluia Consegue entender isso? Que Deus ali Desconfie a paz Abençoar para ir em algum lugar Automaticamente Aqui é lógico Manda Entende que Eu preciso chegar lá Mas não Pode-me voltar Para o caminho Que está no deserto Mas em mim eu sou mesmo no deserto Deus é qual E abençoado Deus me fez entender Querido Aleluia Que muita nós pede O caminho da planície Não é o melhor caminho para nós Meu Deus O que eu escolho O terreno cheio de perna Cheio de espinho Mas em nenhuma ocasião Ele vai nos amparar Vai nos deixar Ou vai te abençoar Deus Aleluia Aleluia Quem quer esse pique é Deus O que precisamos Entender É o que ele diz Deus no contexto Ele é o bem É só uma pincelada Que o Senhor Ele bebejará por nós E nós Aleluia Nós nos cararemos 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 Existe atributos Que é cão Em Deus Que não é cão Em nós E nunca vai estar Em nós Atributos Esse cujo nome Se chama Uniciência O Deus que sabe Que todas as coisas Por mais que para mim Esteja Estão Unipresença O Deus que está em todo lugar É o Deus do passado O Deus do presente E o Deus do futuro Aleluia 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 E o último atributo A qual eu amo E adoro É a unipotência O Deus que você serve É o Deus que tem poder De lutar Não há limite no seu poder Com aquilo que ele não possa fazer Com aquilo que ele não possa Obrar Se você é canisto Levanta as mãos E aplaude E glória e briga O nome do Senhor Oh, aleluia Oh, glória a Deus Somos gratos, querido Por essa oportunidade Em nome de Jesus